Você não foi correr, minha filha? Então, por que é que levantou tão cedo? Dá uma volta por aí. Eu não consegui dormir muito bem essa noite, não. Acho que eu tenho um palpite pra tua insônia. Remorso, né? Tá aí, dona Gelo, é isso. Remorso. Só que eu não consigo atinar qual é dos meus pecados que tá me atirando no fogo do inferno do arrependimento. Ironia nunca levou ninguém a nada, Bruna. Eu estou falando do tratamento que você tem dado ao Júlio. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Mamãe, de... Que mulher pra mulher. A senhora, quando precisou, quando teve que tomar uma decisão, não se deixou subjugar. A senhora foi coerente, racional, madura, objetiva. O meu problema com o seu pai não está em discussão, Bruna. Pera, 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 mãe. E também... Vai fugindo assim, a gente ainda está conversando. A conversa está tomando um rumo muito perigoso. Tudo bem. Não está mais aqui quem falou, tá? Vamos passar a borracha nisso. Não falei do papai, não falei da senhora, não falei nada do seu problema. Senta aí. Mamãe, olha, eu estou... Eu estou querendo fazer com que a senhora entenda que... Que toda vez que eu gritar com o Júlio, que eu espenear, que eu... É porque eu não estou querendo que ele bote seu tacão machista pra cima de mim. E eu tenho a quem puxar. Eu puxei a senhora. A senhora nunca se deixou subjulgar. A senhora não abaixou a cabeça. A senhora... A senhora não foi como essas mulheres que, de repente, descobriram, não sei nem foi quem disse, que essa é a posição da mulher, de ficar quieta, calada, entendeu? Tudo tem um limite, Bruna. Essa sua comparação agora não faz o menor sentido. O que o seu pai fez comigo não é a mesma coisa, entende? O Júlio, o Júlio estava preocupado com você. Com a sua saúde. Com o que tinha acontecido com você ontem à noite. Isso é uma coisa muito natural num noivo que ama a sua noiva. Só está redondamente enganada. Não, mas agora o que não é natural, minha filha, é você ter chegado tarde. Você não ter nem sequer telefonado, ainda por cima, entrar atacando pra se defender. Mas eu só tenho nada. O Júlio não estava preocupado com a minha saúde em nenhum momento. Ele estava ofendido. Ele estava querendo, sim. É saber onde é que eu estava. Sabe? Porque onde já se viu a minha noiva sair de casa e não me dizer pra onde foi? Foi por isso que ele ficou aqui até aquela hora da noite. Ele não foi preocupado com a minha saúde. Sabe? Se eu chegasse pra ele e dissesse, ô querido, me desculpe, não deu pra avisar, mas eu estava com umas amigas até agora. Podia ser a mentira mais deslavada desse mundo, mas ele ia ficar bem. Sabe? Ele ia relaxar, ele ia continuar se sentindo dona e senhor do material. mamãe. Sabe aquela transa de chegar no bar e de repente falar assim, não, mulher comigo é o seguinte, entendeu? Saiu de casa, tem que fazer relatório ali, no cabresto. É isso, entendeu? Meu Deus, mas que absurdo, Bruna. Que absurdo. Que imagem péssima você faz do seu noivo. O Júlio é um bom rapaz. Ele é um bom rapaz. É o que todos vocês dizem. Ele é um bom rapaz. Ele é um bom rapaz, cheio de boas intenções. Só que o inferno está cheio deles, dona Gema. Por falar inferno, você afinal contou pra ele onde esteve ontem à noite? Contou, Bruna? Não, ele não insistiu. E se ele tornou a perguntar, se ele insistir? Eu não tenho nada pra esconder, dona Gema. Se é isso que a senhora está tentando descobrir. Se não tem, Bruna, conte. A omissão, a mentira, só servem pra estragar uma amizade, acabar com a amizade, com o amor. Quando existe amor, naturalmente. O amor...